Eis que os mundos se amalaram Ante Deus, ó Criador E o irmão também pararam Pela ordem do Senhor Em meu céu e a terra e o mar Na presença do Senhor E do mundo os moradores Nele glória e louvor O Senhor fez no rocheto Fonte de água para os céus Quando a fome trouxe o medo Pão mandou Pela ordem do Senhor E do mundo os moradores Nele glória e louvor Nada impede o nem potente De operar a Seu prazer Ele é Oh Deus e vende Oh Deus e vende Sempre terá Seu poder Leve o céu e a terra e o mar Na presença do Senhor E do mundo os moradores E do mundo os moradores Nele glória e louvor E do mundo os moradores E do mundo os moradores E do mundo os moradores E do mundo os moradores